Agora a gente vai falar do futebol nacional, que é o Fluminense, o Paulo Henrique Ganso. Mais um reforço, né, pra temporada de 2019. Ele que já tá no clube treinando e ele deve estrear na Sul-Americana. Você viu que ele tá com a corda toda ali, André. Ó, tá fininho, né? Tá bola toda, né? Tá fininho não significa que está em forma, mas ele... Tomara que esteja em forma aí, ó. Chegou motivado, chegou animado. Que dê certo o Ganso na sua volta ao futebol brasileiro. Esse cara tem talento, só que esse talento dele ficou lá no Santos há muito tempo atrás. Tomara que volte, né?